Olá galerinha do YouTube, meu nome é Marcos e este é meu canal é Nós Que Heróis. Hoje eu vou estar falando para você o climatizador da Sprint. Vou começar para vocês mostrando o painel, onde temos aqui sete botões no painel, liga e desliga, o modo noite, onde você vai estar jogando o vento mais forte, o vento mais baixo, e o timer, onde você está programando a hora para poder desligar automaticamente, temos aqui uma hora, duas horas, quatro horas, até sete horas, e o iminizador, que é para tirar todas as bactérias que é encontrada no ar, e temos aqui a velocidade, são três tipos de velocidade, baixa, média e alta, e o silo, onde ele vai estar jogando o vento para um lado, o vento para o outro, e o umidificador, onde vai estar jogando aquela brisinha gelada. E aqui do lado, nós temos também um botão, onde vem escrito no manual, quando você não estiver ele usando o aparelho, você tem que estar deixando este daqui desligado, e vou mostrar aqui para vocês o suporte, o suporte onde você vai estar colocando a água, vou puxar aqui para vocês verem, ela é uma gaveta móvel, ela pode sair, onde você vai estar enchendo aqui de água, pode colocar água gelada, e vem aqui com um gel, uma garrafinha de gel, onde vocês vão estar colocando, onde vocês vão estar colocando na geladeira, para poder deixar gelado. Este aqui é o gel, temos um aqui fora, vou mostrar para vocês, uma garrafinha que fala que é gel, na real aqui não tem um gel, na real tem uma água aqui dentro, mas que vocês podem estar colocando na geladeira para gelar, e colocar aqui dentro da gaveta, e deixa bem geladinho o clima. E temos aqui, atrás, onde tem um filtro, onde vocês podem estar vendo aqui, é um filtro colmeia, temos aqui um filtro, este filtro sai para fazer limpeza, temos essa telinha que vocês tem que estar limpando, que ela pega bastante poeira, como vocês estão vendo, ela está até meia suja, só forçona com essa colmeia aqui, se vocês tirar a colmeia, o aparelho não forçona. Vocês podem ver aqui, atrás, essa colmeia sai para vocês fazerem limpeza, ela encaixa aqui, como vocês estão vendo, vou encaixar aqui, e ligar o aparelho para fazer uma demonstração para vocês. Pode ver. Vou ligar para vocês, ver como que é. Ela vem com quatro rodinhas, porque eu tirei as rodinhas dela e quis deixar em cima da cadeira, para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Agora vou ligar para vocês verem o funcionamento do aparelho. O botão de ligar. Tem um botão aqui do lado que vocês tem que estar ligando primeiro, para depois ligar o do painel. Vocês ligaram o botão aqui atrás, do lado. E... Vou ligar o aparelho para vocês verem. Temos aqui três velocidades. Aqui está como se fosse um ventilador normal. Aqui é um modificador, onde vai estar jogando o ventinho geladinho, onde ele vai modificar a sua casa. Como vocês podem ver. E vou ligar aqui o limonizador, onde ele vai estar tirando todas as bactérias, coelha, que encontra na sua casa. Como vocês podem ver, o aparelho já está ligado. Vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Como vocês podem ver, ele está pouca água. Ele vai estar avisando quando tem pouca água. Onde vocês podem ver aqui a gaveta. São cinco litros de água que vocês têm que pôr aqui. Tem um nível mínimo. Quando ele chega no nível mínimo, ele vai estar pitando, como vocês viram agora. Vocês podem ver, o aparelho está ligado. Vou deixar aqui para vocês verem soprando. Como vocês podem ver. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Quem gostou, quem gostou aí, dá sua curtidinha. E não deixe de inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E não deixe de inscrever no nosso canal. Tchau. Tchau.